Se vocês viram o vídeo de ontem, vocês viram que eu perdi a partida pra um lobo, então hoje continua a nossa saga pra bater nosso recorde pessoal de kill aqui no modo solo sem construção, sério cara. Você vai pegar essa bosta aí, mano? Maluco, que susto, mano! E muito que eu ia morrer agora. Vai morrer, mano! Eu quase morri, cara, eu tava esperando ele me dar uma picaretada, não, velho. Mano, sorte que o cara era muito burro, mano. Sorte que o cara era muito burro, mas ferrou que não tem cura mais, mano. Onde que eu acho cura, velho? Nossa, tem uma árvore velha aqui, mano. Caramba, o trem já começou louco. Calmou, calmou, deixa o celular e inscreve no canal, se for comprar qualquer coisa, se quiser não pode só usar o código critical, cara. Ainda bem que os caras é burro, mano. Nossa, tem um trem dourado aqui. Nossa, obrigado! Planta! Planta! Cadê minha árvore? Planta árvore, mano? Por que que não dá pra plantar? Meu Deus, cara. Veio tudo que eu precisava, velho. Mano, que sorte que nós deu, velho. Peraí que eu vou pegar os trem da minha árvore ali, não vai ficar full. Não, se mata também não, mano. Ai! Sou burro, mano. Eu sou burro, meu Deus. Errei tudo. Cara, eu tô pavorado depois daquela briga louca ali, mano. Calmou, mas dá bom, mano. Foi 5, tem 54, vivo. Meu Deus do céu. Troca isso aqui dourado agora, porque ninguém dá conta de jogar com isso aqui. Usa essa cura aqui. Opa! Opa! Beleza! Vou te escutar tiro, cara. Não sei se tem mais gente aqui, mano. Beleza! Beleza! Foi aqui também, da SMG azul. Mano, cara, nojento, velho. Tá, ó. Ó, foi quanto? 8, 8, 8, 8, 8, 8. Tá um número bom, mano. 8 é um número excelente. Vambora! Ô, deixa eu só fazer o... Vou... Deixa eu só dar um piguede aqui, cara. Vamos gastar ouro. Já foi... Nossa, não se matem não, mano. 28. Peraí, 28, 28. Deixa eu pôr isso aqui. Pra nós ficar fortão, cara. Pra nós ficar fortão. Deixa eu comprar mini shield aqui. Comprar mini shield aqui. Peraí. Beleza! Foi! Ah, esse aqui é mais forte, mano. A meta é no mini 17, hein. Bora na ruxada louca, mano. Tem um carinha lá, ó. Tem um carinha lá, tem um carinha lá. Beleza! Ué, tem 230 caras aqui. Mano, tem 230 caras aqui, velho. Peraí, peraí, peraí. Que a gente vai ter que fazer uma estratégia aqui. Pra nós não perder, velho. Olha, você tá se matando ainda, velho. Eu não tinha um mundo, velho, de bolinha? Mano. 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 Sério, velho. Não, sério mesmo, sério mesmo. Parou, peraí. Cara, eu errei o tiro e fui atropelado por um carro parado, velho. Como assim, velho? Bora. Tem 12 vivos, foi 11. Calma, tem 12 vivos, foi 11. Bora, 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 bora. Não, gente, pode se matar, mano. Se eu me enxergar no meu número, eu tenho que matar todo mundo, cara. Devia ter que pegar no carro também, eu sou burro, mano. Porquinho, porquinho, porquinho. Vem cá, vem cá. Sorte que tem o mini do cara que eu matei aqui, mano. Então foi, beleza. Menos um, menos um. Não se matem, foi 12. Buggy UG, por favor, não. CMG serve. Preciso ruxar, cara, preciso ruxar, mano. Tem um carinha aqui em cima, mano. Ou é um porco, um trem, mano. Ah, é a hélice do trem, eu sou muito burro, mano. Gente, eu preciso do Zalmin, velho, não se matem, por favor, gente. Mano, cadê os caras, velho? O tamanzinho da safe, mano. Ah, mas se matou, agora que eu vi, mano. Tinha 7. Ah, não. Agora que eu vi que... Ah, não, tem 3, mano. Ah, velho, por que que vocês se matou, mano? Tinha 7, cara. Seus inúteis. Mano, o outro tá muito escondido, velho. Ah, não, vai dar pra pegar 14, velho. Olha lá, olha lá, olha lá o safado. É lá o safado, mano. Ah, mano. Ei. Tinha 7 vivo. Mano, por favor. Oh, vai fechar pra ele. Escuta o que eu tô falando. Vai fechar pra ele, eu vou ter que andar no limpo, mano. E não tem uma barreirinha. O que que eu falei, velho? Cara, será que ele tá na que matinha ali? Ou ele tá lá na pontinha de cima ainda, velho? Não sei se foi pra que matinha ali. Mano, aí que... Aí que ódio, velho. Ah, ele tá lá na pontinha ali, velho. Aí, lá. Ah, é meio bobo também, né? Dentro do seu like, se inscreve no canal. Infelizmente, 14 kills só. Me conta aqui se você acha que eu vou conseguir bater o recorde, que é 17 kills no modo solo, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. E falou! E falou!